Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul Buenas indiadas, tirou a bagulado, vamos que vamos, peleando tipo bicho Hoje, indiada, eu quero fazer aqui, vamos fazer uma ripa Está um calor aqui, indiada, um calor, mas eu vou fazer essa ripa no fogão a lenha Estou metido, até vou perder uns quilos, eu acho Vamos fazer no disco jarado, indiada, aí Fogãozito a lenha, o bicho pegando Mas aí, como é que vamos fazer essa ripa? Eu não quero fazer, ah, vou fazer uma ripa, uma ripa, mas tá Vou botar a ripa inteira, tirou Aí tem aquela nossa banha bagual aqui Vamos dar aquela selada aí, normal E aí nós vamos fazer assim, indiada, deixa derreter ali, eu vou deixar derreter Eu pedi para o açougueiro tirar tipo chuleto aqui, indiada, ó É a ripa, tá? E aí nós vamos temperar toda essa ripa aqui, vai no disco E no miolo da ripa, depois nós vamos fazer, para deixar bem bagual Vai essa linguiçinha aqui, ó, junto com cebola Nós vamos bagualar aqui, ó, já vou puxar a cebola, indiada Eu não quis, eu não fiz ela picada, tá? Eu parti no meio do cebolão, ó Ó Olha aí, ó Já vou selar com a própria cebola Aí, indiada, ó Tudo graúdo, ó Cortei, peguei uma cebola graúda Cortei na metade E agora nós vamos deixar trabalhar um pouquinho aí E já voltemos aí, só vou deixar ali dar uma pressãozinha Já voltemos aqui para vir temperar com vocês Já vamos largar ali, já Boa, indiada Vamos lá, então Já deixei a cebolita de lado, ó E vou, ó Vou vir com a nossa ripa aqui, ó Deu uma ideia, né? Ah, ô xílio, eu gosto de ripa Aí, ó Não quer fazer Direto No espeto Ó, eu vou botar aqui, ó, indiada, ó Salsa crioula da Gonzalo, tá? Temperar com a salsa crioula, ó Que é para grelhado, já, esse tipo de carne Vamos largar ali, já Aí, ó Mas que eu tô passando a cebola pra lá Já vamos ajeitando aqui Ó Só um cantinho pra esse último aqui, hein O último guerreiro Vou botar lá Tá, indiada Agora vamos deixar aí, ó Fazer o trabalho Pouco, dito Tá? Eu queria dar mais uma dica pra vocês Tá? Eu vou botar ali, além do tempero da Gonzalo Eu vou botar um pouquinho de páprica Picante Que é pra dar aquele sabor a mais Tá? Ó Uma páprica picante Tá? Na nossa ripa aí, ó Vou botar aqui na ceboleta, aqui, ó Tá? E um pouquinho Bem pouquinho De curry Tá? É um tempero aí, ó, indiada, ó Aí, larga um pouquinho, tá? Que é só pra dar um chão Ó Tá? E aí, agora, vamos deixar agir aí, tá, indiada? Já voltei um aí Buenas, indiada Olha aqui como é que tá a nossa cebola Olha só Olha só Pois é E aí, agora, nós vamos fazer o que, indiada? Ó, virar A nossa Nossa ripa Olha aí, ó Vamos virar ela Pode ver que tem lado do disco aqui Que, às vezes, pega menos calorias Conforme ali o O foguete Mas a gente vai virando e vai ajeitando, galera Ó Vamos virando Eu já virei Olha aí E aí, o mesmo procedimento, ó, indiada Mesma coisa Ó Vamos com salsa crioula Da Gonzalo Olha aí, ó Tá? Olha aí Deixa eu tá Um pouquinho De páprica picante Do outro lado A mesma situação Olha aí No mesmo procedimento Tá? E o cheirozinho ficou aqui Ó, pai Ó, o curry Isso aqui é um tipo de tempero, né, indiada, gente Mas ele é muito forte Então não dá pra botar muito É malo, malo Ó Os gostitos aí Pra Um pósito Pra dar um tchau Olha aí, ó Tá? E aí, vamos deixando aqui Daqui a pouco a gente entra com a linguiça E aí, depois, finalizar Rápido Uma dica boa aí Com a rifa Cebola também Pra quem gosta da cebola E a linguiçinha ali Acompanhamento Um arroz Uma salada Aí, uma farofa Né? Fica a teu critério, hein, velho Tá vendo? Já voltamos aí Buenas, indiada Deixa eu mandar um quebra-pustela Aqui Fernando Nakatani Ó E aí, Fernando Fiquei sabendo o seguinte, chefe Fiquei faceiro, barbaridade Que o amigo aí Além de ser fã E gosta dos vídeos Pegou a essência O objetivo do canal Tá? Reunindo a indiada toda Todo final de semana Junta todo mundo Família A indiada Todos os amigos E aí vai Faz as receitas do Chiru Chefe Fiquei muito contente Um grande quebra-pustela Fatão Maior Abençoe Todos vocês Tá, Fernando Um abração Do Ailton Seixas Também Quebra-pustela Mano, velho Fatão Maior Abençoe Guiada Buenas Ó Tá aqui Tá a nossa ripa aí Cebolita ali Agora eu vou puxar Nossa cebola Pro lado Aqui, Guiada Ó Ó Vou puxar aqui E vou Figurar aqui Com a colher E vou Entrar com A linguiça Que eu já tinha deixado Ó Tá A linguiça Fina E a nossa cebola Dá pra largar Na volta Aqui, ó Vamos Vamos trabalhando O bicho Aí, ó Ó Pedação Inteira Não tem problema E aí Vamos dando Aquele chance Vou Roteando Aqui a boia Ó E agora Cuidar, Guiada Porque nesse processo Aí, vamos Virando Vamos lidando Tá Outra coisa Eu ia falar Pra vocês Tem uns discos Já Ainda Tô com 30 Aqui Já Teve Dois Viver e comprar Aí Já Pra avisar Isso aqui Disco de arado Vem lá Da campanha Isso aqui Disco Que estava Deu uso No campo Então Olha Ele vem Com as Lidas do campo Ele enferruge E tudo O Chiru Dá uma lixada Aqui Mas igual Tem que ter O cuidado Tá O Chiru Já soldou A ferradura Aí Tem que ter O cuidado Manter Manter Sempre Lubrificado Que nem As panelas De ferro Chegou Aí Pra ti Dá uma Boa Lixada Faz Todo Aquele Processo Bota Esquentar Antes Pra ele Soltar Aquela Aquela Fuliz De preta Dá Uma Boa Passada De óleo Que ele Vai Largar Pra Depois Que estiver Bem Límpido Deve Utilizar Aí É Só Manter Utilizou Lavou Secou Depois Que esfriar Não vai Ter queimado Lavou Secou Unta Ele Pode ser Banha Óleo E deixa Penduradito Ali Tá É Esse É o procedimento Tá Boendo Já Boendo Boendo Assim Já Vídeo Rapidito Porque É Rápido Disco De arado É Rápido E Tá Aí Eu Queria Tirar Assim De Você Já Já Nesse Ponto Mas Aí Fica A Clica De Cada Um Tem Mais Passado Ó Deixei Mais Passado Aqui Já Ó Menos Passado Olha Aí Ó E aí Tu pode Pegar Aqui Pega Tua Cebola Ó Tua Cebola Aqui Ó Caiu Bichinho Ali Tá Lá Depois Vem Aqui E Aqui Tá Nossa Linguiça Anjada Ó Tá Aí Tá Ó Ó E Aqui Eu vou pegar Aquela Farofa Canteira Da Gonzalo Bagosa de verdade Essa farofa Enchada Não é só Propaganda É boa Mesmo É de verdade E Comprovado Enchada Ó Deixa eu Puxar mais Pra cá Vamos começar A sapecar O bicho Que tem A prenda E o piazita Ainda Aqui Então Vamos botar Um pouco Pra lá Vamos Aqui Ó Nossa Linguiça Ali A cebola Aí Já Fiz Uma Ponte Ali A Carofa Me Queimei Vamos ver Aqui Já A carne Parece Que é macia Ó A nossa Ripa Aí Tá Tá No culto Aqui Bem Isso aí Indiada Uma dica Pra vocês Fazerem Em casa Se tiver Com a Indiada Toda Faz bastante Pega Ripa Pede Pra A Sogueira Fatear Fica Bagual Bota Uma Cebola Uma Linguiça Um Salsão Do jeito Fica Bom Aí O negócio É se Reunir Com a Família E os Amigos Tá Indiada Quem quiser Apoiar O canal Não Esquecendo Ó Site Do Chiru Tá Aqui É www.chiruabagualado.br Tá Aqui Embaixo Aqui Na Descrição Vai Lá No Site Dá Aquela Força Pra A gente Manter O Canal Dá Aquele Apoio Já Adquire Um Produto De Fundamento Pra Tivar Com A Família Aí Tá A 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 Produtos Quem Quiser Defumador Produtos Aqui Embaixo Aquele Bacon Aquela Linguiça Bagual Não Vai Comprar No Mercado Produtos Faz O Teu Defumado Tá Indi Tudo Automatizado Ele Faz Ali Só Se Retira Na Hora Louco De Bom Obrigado A Gonzalo Por Estar Já Junto Na Barceria Um Grande Quebra Costela Toda Assim Já Dá Para Quebra Abençoe Grandiosamente Tchau Tchau Injada